O bacana disso é que você já começa a andar em algumas cidades, principalmente São Francisco, nos Estados Unidos, nos restaurantes, na entrada, na porta, você tem a bandeira fixada no restaurante. É um sinal de que há uma certa preferência até por aquele comércio em receber clientes da comunidade. Isso é muito comum, você vê, você anda em ruas, você vê aquela infinidade de bandeirolas. Isso aí, então, você está explicando que é para mostrar a diversidade, essa diversidade é expressa na diversidade de cores da bandeira. Ou muitas vezes também é o estabelecimento que coloca também para falar que o proprietário é LGBT, para afastar já o certo constrangimento, certas pessoas irracionais que entram dentro daquele estabelecimento e acabam disseminando o ódio e tudo. Inclusive, o João vai até falar isso agora referente à bandeira em Assis mesmo. Se eu falar para você que você encontra essa bandeira aqui em Assis, eu vou estar mentindo. Não, não tem. Você não acha em lugar nenhum para comprar. Não, quando teve a parada aqui em Assis, inclusive, foi dois anos atrás... Não, isso aí é dois, três anos. É dois, três anos atrás, eu e o João a gente foi em todas as lojas aqui em Assis. Eu não achei uma bandeira LGBT. Ou uma camiseta. Não consegui. O que eu achei foi uma loja de sapatos que tinha uma meia LGBT. Uma meia, isso. Mas só isso, né? E aí a gente só tem a bandeira que está guardada aqui, depois eu mostro até para vocês, se vocês quiserem, que a gente comprou em São Paulo. Aí a gente conseguiu vir na parada de Assis do outro ano com a bandeira. Porque aqui em Assis, nas cidades e vizinhas, tem uma certa resistência, para a cidade ser já uma cidade conservadora, mas ser uma cidade idosa, então tem uma certa resistência de tal loja está vendendo aquilo e eu perder o meu certo público, então acaba a gente comprando isso aqui na internet.